Bom, boa tarde a todos e todas, servidores e servidores dessa casa, quem nos acompanha na tarde de hoje, a quem está em casa nos assistindo. Sempre um prazer poder voltar aqui para essa tribuna. Queria primeiro começar desejando toda a força e pronta a recuperação para o nosso amigo vereador Edson Well, que está já testado. Então, Edson, se estiver acompanhando aqui a sessão, que você rapidamente já fique bem. Esperamos que você fique bem rápido, que você precisar. Eu acho que a casa e todos os vereadores estão à sua disposição. Segundo, tem um monte de assunto para colocar aqui hoje, presidente. Um deles é que eu queria muito agradecer ao Nilson Carneiro, coordenador de transporte, que a gente levou uma demanda na semana passada para lá, porque as aulas da Unesp, do IK, do Cursinho Popular, do Cuca, que tem aula também dentro do Instituto de Química, da Farmácia, retornaram semana passada e o do campus vão voltar na semana que vem. E aí os ônibus não estavam compatíveis com os horários dos estudantes. Então, as aulas acabam às 11 horas e o último ônibus que estava passando era 10h10. Então, a gente fez uma conversa junto com a diretoria da Faculdade de Ciências e Letras. Agradeço muito a Ana, em nome dela, todo o pessoal da diretoria da Faculdade de Ciências e Letras da Unesp, que encaminhou prontamente um ofício para o Nilson. E aí, por nossa intermediação do nosso mandato, já tem mais um horário no campus, vila, do transporte, para conseguir garantir com que os estudantes que ficam até às 11 horas da noite possam voltar para suas casas com segurança. Então, eu queria começar levantando essa situação. Também gostaria de fazer um convite aqui a todos os vereadores, a quem nos assiste, no dia 8, agora, sexta-feira, às 18 horas, a gente vai estar inaugurando o novo Posto Avançado de Atendimento da Zona Norte, o que a gente comumente chama de Subprefeitura de São Mireio, que foi uma conquista importantíssima daquela comunidade, do pessoal que mora naquela região, que foi uma demanda antiga de todo mundo, da casa inteira, não é, presidente? Que brigava por isso, que lutava por isso. O prefeito Edinho, na campanha, o vereador Paulo Andinho, já tinha se prontificado a atender essa demanda, e agora, na sexta-feira, a gente vai inaugurar o novo Posto Avançado de Atendimento. Então, a Prefeitura vai chegar com seus serviços lá na Zona Norte, que vai trazer mais qualidade de vida para os moradores daquela região, levando todos os atendimentos do DAI, da Prefeitura. Então, as pessoas não vão mais precisar sair lá da Zona Norte e se deslocarem até o centro para conseguir garantir os seus problemas resolvidos, vão poder despachar tudo lá do Adalberto Roxo. Então, a gente fica muito feliz. Eu queria reforçar aqui o convite para todos os vereadores e para vereadoras e queria parabenizar muito a comunidade do Selmidei, da Zona Norte, por mais essa conquista importantíssima. Prefeitura Edinho, atendendo as demandas da população. Isso é muito, muito, muito importante. Só dar um recado, hoje, falta um mês apenas para que se encerre o processo de alistamento eleitoral, para o pessoal regularizar ou tirar o seu título de eleitor para participar da próxima eleição, do próximo pleito eleitoral. Então, agora, no dia 4 de maio, se encerra a data do Tribunal Superior Eleitoral. E eu acho importantíssimo a gente divulgar, viu, presidente? Essa data, porque todo mundo tem que participar da próxima eleição, é fundamental. Além disso, deixo aqui, enfim, uma manifestação contrária ao novo reajuste da luz. Acabou de sair na mídia, a Enel, que é a Agência Nacional de Energia Elétrica, vai aumentar em 13,8% a luz. E aqui na nossa cidade, a partir de sexta-feira, vereador Rafael D'Angelo, a gente já vai sentir. Então, é mais um reajuste no momento de crise, quando a gente está debatendo o aumento do salário dos trabalhadores, das trabalhadoras, mais um reajuste, como foi lá atrás, as agências reguladoras aumentaram a conta de água, que não foi o DAE, mas foram as agências estaduais e nacionais que aumentaram a conta de água. E agora, mais um aumento na energia elétrica. Fica absolutamente impraticável viver no Brasil, porque está muito caro. Então, é muito importante com que a gente ressalte essa situação. Não é possível o trabalhador e a trabalhadora brasileira conseguir garantir o mínimo de dignidade de vida se os preços não param de aumentar e se o salário das pessoas não o acompanham. E, para fechar, eu queria só fazer um registro. da importância, viu, presidente, da articulação dessa casa no caso de Santa Casa. E aí, em ter o nome, que foi um dos grandes atores da política, de mobilizar os vereadores, de trazer para cá a secretária de Saúde, de acionar a justiça, e aí se dispor, junto com outros vereadores, Paulo Landim esteve presente nessas reuniões, junto com o prefeito, junto com o Jefferson e a ajuda da DRS, para falar com o promotor federal de saúde. Porque no fundamental é isso. Tem me parecido uma questão que a gente já conhece, que é você precariza, 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 e aí depois você vende para o capital privado. E a gente já conhece essa receita. Então, você tira dinheiro, fala que não serve, fala que nunca fecha as contas, que nunca dá certo, nunca tem um culpado, culpado, a gente não consegue achar, não é, vereador Marcos Garrido, a gente nunca acha qual é o problema. Porque é o seguinte, o que mais querem os grupos internacionais de saúde, como a própria Rapvira, que é a provedora de São Francisco, da Unimed, por aí afora, é comprar um hospital dessa magnitude, com investimento do Sul, senhoras e senhores. Porque a gente tem investido, trazendo e-mail, a prefeitura tem pagado. Então, estou muito preocupado com essa situação, nós não podemos tolerar, a Santa Casa não pode fechar, e eu acho que tem que ser muito amplo. Agora é muito difícil alguém querer ser o pai da criança e falar que está salvando a Santa Casa. A Araraquara tem que se unir pela Santa Casa. Tem duas coisas que a Araraquara se unifica. É em defesa da ferroviária, em defesa da Santa Casa. Nós precisamos unir todo o nosso povo para defender a Santa Casa, o SUS, ninguém pode morrer na fila por falta de verba. Então, temos que unir a Araraquara em defesa da Santa Casa. Obrigado, presidente. Obrigado, presidente.